Com quase certeza absoluta, você conhece um ou dois pacientes diabéticos no mínimo, se por um acaso você que estiver vendo esse vídeo não for já um paciente diabético. Eu sou Rodrigo Almedo, sou médico e vamos falar um pouquinho da diabetes. A diabetes tipo 2 pode surgir por conta de uma fadiga do pâncreas, ou seja, o pâncreas diminui a produção de insulina e níveis de glicemia, que é o açúcar no sangue, aumentam. Como isso pode ocorrer? Por exemplo, se você faz muito uso de carboidratos simples, então estou falando de massa, pão, macarrão, bolo, chocolate, refrigerante, suco artificial e natural, ou seja, todos aqueles carboidratos que não tem fibra, que são de fácil absorção, eles elevam a insulina, eles fazem pico de insulina. Então, quando você ingere, vamos dar um exemplo, um pedaço de bolo, 4 horas da tarde, isso vai, aumenta o nível de glicemia, o açúcar no sangue. Quem vem correndo atrás, insulina, para fazer o que? Diminuir essa glicose, diminuir o nível da glicemia. Então, essa glicose entra dentro da célula, porém, a insulina, ela desce devagar. Temos, então, um nível baixo de glicose e a insulina mais alta. Isso vai dar o que? Fome. Pode até fazer o teste. 4 horas da tarde, comeu um belo de um pedaço de um bolo. Quando for, 7 horas da noite, está gritando de fome, porque a insulina, ela está caindo, mas está caindo lentamente. E os níveis glicêmicos diminuíram. E aí, você vai ter vontade, novamente, de ingerir carboidrato simples. Isso faz com que você tenha vontade de comer massa, bolo, pão, arroz branco. Isso vai fazer, então, com que você tenha picos de insulina novamente. E tem pessoas que passam isso o dia todo, é bolachinha, é o café com açúcar, vai desde manhã até eu deitar, só mantendo níveis de insulina altíssimo. Isso, senhoras e senhores, causa um tremendo dano. Primeiro que você vai fadigar o seu pâncreas. E o pâncreas vai chegar um momento que ele não vai dar conta disso, não foi feito pra isso. Então, ele não vai dar conta de tanta demanda. Segundo, a insulina é pró-inflamatória. Se ela é pró-inflamatória, ela vai contribuir, é um dos fatores que contribuem pro dano arterial, ou seja, pra lesões arteriais que, futuramente, seriam os infartos, AVC. Também, ela é lipogênica. O que significa isso? Ela cria gordura, insulina alta, a hiperinsulinemia, essa insulina alta cria gordura, ou seja, dá facilidade pro corpo fabricar mais gordura. Isso tem um nome, né, que é a lipogênesis. Então, não é nada interessante isso, né, você fazer ingestão de carboidrato simples a todo momento. Esse pâncreas, ele fadigando, você vai virar um paciente diabético. Eu, na época que eu atendia em pronto-socorro, os pacientes, quando a gente perguntava, ah, doutor, eu ainda não sou diabética, não, ou seja, ainda não sou. Quer dizer que tá esperando, por quê? A vizinha é o pai, é o primo, é o esposo, é por que que ela não é ainda? Então, e é uma pergunta, assim, tipo, por que que ela não é ainda, né? Porque, muitas vezes, o paciente faz uso de carboidrato simples o dia todo, por longa data, e muitos têm sorte, eu digo que é uma roleta russa, né? Não, eu como de tudo e não sou diabético. Aí, nesse caso, é. Ainda, ainda. Então, nós temos que buscar respostas pra nossas perguntas, boas respostas. O que você deve fazer pra se livrar dessa diabetes tipo 2? O que deve fazer? Não ingerir carboidrato simples a todo momento. Eu, o que eu faço é, no fim de semana, no sábado à noite e domingo de dia, aí eu sou um pouco mais feliz, né? Porque nós já conhecemos carboidrato simples, então eu sou um pouquinho mais feliz, como lá um bolinho, se eu vou numa festa, se vai numa massa, mas depois, já no domingo à noite, eu vou equalizando, e segunda até sábado, durante o almoço, estamos segurando aí pra longe, o mais longe possível de carboidrato simples. Exceto um dia ou outro, no meio da semana, que você tem um evento extraordinário, mas no dia a dia, que é o que conta, não faço uso de carboidrato simples. E isso faz com que a minha insulina esteja, ou seja, eu esteja descansando a minha insulina. Tanto que os pacientes, todas as vezes que eles me veem na clínica, tanto nas consultas, nos retornos, eles me trazem insulina, o exame de insulina. Por quê? Ele faz com que nós nos antecipemos aos fatos. E eu ficar olhando só pra glicemia, vai chegar um momento que isso daqui vai aumentar e de repente a glicose vai aumentar muito, e aí você vai se transformar no paciente diabético. Os níveis de insulina, eles são muito importantes da gente estar dosando e equilibrando. Até porque a referência, como a maioria das referências, é gigantesca. Então tem que manter em níveis ótimos essa insulina. E contribui muitos pacientes não só pra emagrecimento, pra manter o peso baixo, mas também pra se livrar de, ou seja, diminuir muito as chances de você adquirir, desse paciente adquirir o diabetes tipo 2. Bom, ficou a dica de hoje. Falamos de diabetes tipo 2, como você prevenir essa diabetes. Essa diabetes tipo 2 é aquela diabetes que as pessoas normalmente depois da fase adulta da vida é que adquirem, ou seja, por uma fadiga pancreática, ou seja, pâncreas, fadiga, produção de insulina. Compartilhem esse vídeo, deixe seu comentário. Vai ser um prazer responder suas perguntas. Não esquece de dar um like aí no vídeo. Vai ter uma plaquinha aqui, ó, pra quem tá vendo no YouTube, vai ter uma plaquinha aqui pra você se inscrever no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!